Em relação a Eslo, em relação a Larissa, não é que eu queira fazer o jogo da discórdia, não. Mas aqui fora, aqui fora, pessoas próximas, as duas sisters, dizem que tem umas coisinhas aí mal resolvidas entre elas. Tem com treta. Porque tem treta. Tem treta. E a gente está analisando a fundo dessas tretas e esperando que essa treta pegue fogo lá dentro. Jura? Não, você não pode contar? Tem treta, tem treta. Tem uma coisinha ali que está mal resolvida. Inclusive, ó... Será que isso é uma estratégia do Boninho? Então, por quê? Inclusive, muita gente comentou. Mas como assim? Coloca duas pessoas que já se conhecem lá. Será que isso pode ser uma estratégia do Boninho? Tá, eu tenho treta de fulano com fulano. Eu vou botar lá que eu quero que o circo pegue fogo mesmo e... Gente, você está dando, fazendo meus neurônios pensarem. Eu vou ter que fazer... Eu acho que é por isso que ela está tentando enganar um pouco mais a Eslovênia ali. Porque as coisas começam a fazer sentido, né? Quando a gente tem essa informação aqui, começa a fazer sentido. Então, há possível rixa ali entre elas. Sempre envolvida nesse mundo fashion, moda. Sempre participando de vários eventos juntas. Então, o pessoal ali que tem esse contato com elas, já circula a informação dessa possível treta. E a gente quer ver o povo pegando o parquinho. Que, inclusive, a gente quer descobrir o que dela foi. Na edição passada... Você já sabe. Na edição retrasada, na verdade... Lembra da treta de Rafa Kalimann com a Boca Rosa? Lembro. Já entraram na casa com uma treta.